Canal Calmeia Justo, mais um vídeo chegando pra você, aqui no nosso canal, mostrando aí esta linda abelha jatai, abelha já bem forte, tá vendo? Recém-capturada, mas já está com a movimentação bem legal. Pessoal teve a dúvida, me perguntou aí, qual que é a época da enxameação da abelha jatai, quando que ocorre aí os enxames, né, solta os enxames. Então é o seguinte, geralmente durante a primavera e no início do verão. Esta é a época aí que você vai ter maior chance de fazer a captura de abelha jatai, mas pode ocorrer também de fazer a enxameação fora dessa época, só que a movimentação é menor, não solta tantos enxames quanto aí na primavera e no verão. Então, respondendo a galera que teve a dúvida, esta é a melhor época pra você fazer a captura de enxame de abelha jatai, porque é a época que está no auge aí da enxameação. Ela solta novo enxame aí pra procurar uma nova colmeia. Então, tá aí mais um vídeo pra você no canal Calmeia Justo, se você gostou se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra você receber um aviso quando a gente postar mais vídeos aqui referente às abelhas nativas sem ferrão. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!